Aleluia! O Senhor da ceifa está chamando, quem quer ir por mim a procurar, almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar, fala Deus, fala Deus. Fala Deus, toca-me com brasa do altar, fala Deus, fala Deus, sim, alegre atenda ao teu mandar. O profeta deu-se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando, torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atenda ao teu mandar. Muitos vão, os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus, vai depressa vi anunciando, que Jesus nos leva para o céu. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, fala Deus, sim, alegre atenda ao teu mandar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atenda ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, nem salvão os servos desfrutar. Em Jesus o saldará bem-vindo, esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus. Aleluia. Aleluia.